Olha só, a prefeitura mandou um caminhão asfaltar a rua para que nós pudéssemos chegar à igreja, fazer o documentário das igrejas centenárias. Isso é um privilégio. Nós agradecemos ao prefeito da cidade. Qual prefeito fez isso? É o subprefeito. Subprefeitura daqui da região de Caxias do Sul. Olha que legal isso. Da Vila Oliva. Vila Oliva. Entendeu? Isso é um momento. Nós temos que registrar isso aqui para mostrar que realmente quando o poder público ajuda, a arte acontece. Quando os prefeitos ajudam, acontece o subprefeito. Nós já agradecemos ao subprefeito aqui da região por mandar esse caminhão cheio de brita preparar o asfalto para que nós pudéssemos chegar à igreja centenária do século. Que vocês vão ver como essa igreja é antiga. Na época que os índios viviam aqui, os desbravadores vieram colonizar os índios e montaram uma igreja bem no meio da mata. Essa igreja é histórica. Eu nem sei o nome da igreja ainda, mas vamos descobrir como chegar lá. Olha que show isso, gente. Muito obrigado a todos, a equipe que está aqui acompanhando a narração desse ator que vos fala. Tchau, tchau.